Economia comportamental pode ajudar no combate ao coronavírus, é o que diz o Samidana. Nudge, ou empurrão na expressão em português, é um dos conceitos mais conhecidos da economia comportamental. Foi uma ideia apresentada por Richard Taylor, ganhador no Nobel de Economia em 2017, sobre um trabalho que fez em 2008. O princípio é o seguinte, nós como indivíduos e também como sociedade nem sempre fazemos o que é melhor para nossa felicidade. Gastamos mais do que devíamos, não fazemos poupança, comemos demais e outros comportamentos que jogam contra nossos próprios objetivos. Mas com estímulo somos capazes de fazer o certo. Até pensando nisso, que o Ned Rio, Grupo de Economia Comportamental da Prefeitura Carioca, vem usando esse empurrão para reforçar as medidas de isolamento. A situação no Rio é das mais graves no país, com risco de colapso das UTIs, tanto na rede pública, pouco até na rede privada. Mesmo assim, em alguns dias, as taxas de isolamento têm caído, com a Prefeitura registrando aumento na circulação de pessoas. E para conseguir mais adesões, o Ned Rio vem divulgando mensagens, estimulando as pessoas a ficarem em casa. Uma dessas mensagens mostra uma imagem do pão de açúcar, dizendo para as pessoas fazerem igual ao formato da famosa atração turística e achatarem a curva do contágio do coronavírus. O grupo também divulga mensagens através de drones, dizendo para as pessoas ficarem em casa ou indo para a rua, que ao menos evitem multidões. Esse projeto demonstra a utilidade do uso da psiconomia contra o Covid, algo que não se resume apenas ao Brasil. No Reino Unido, o governo tentou usar nudges em março para fazer com que as pessoas mantivessem o distanciamento social. Lá não deu certo. Ao mesmo tempo, se evitou o isolamento, até que foi tarde demais. Foi preciso uma quarentena. Mas economistas e psicólogos têm defendido o uso desses empurrões para as pessoas se protegerem. Um exemplo é o uso de máscaras. No começo da pandemia, na China, só as pessoas com o vírus eram estimuladas a usar. Só que, ao mesmo tempo, era um sinal, quando você viu alguém de máscara, que essa pessoa estava com o vírus. E aí, muita gente acabou não usando para não sofrer preconceito. O governo chinês, então, impôs máscaras para todos. Já que não dava mais para saber quem estava e quem não estava contaminado, o resultado foi bom. Mais gente de máscara em todo canto e menos contaminação.